Angélica 98. Tudo novo pra você. O Angel Mix vem com a corda toda, educando, divertindo, mexendo com a galera. É diversão pra valer, com novos desenhos, brincadeiras de montão e muita música. Aqui, a garotada brincando vai curtir a história do nosso Brasil e da nossa cultura. E logo depois, Bela aprontando todas na agência Caça Talentos. A partir desta segunda, Angélica. Mais cedo, 8 da manhã. Quem tem Globo, tem tudo.